Ele que atrapalhou É galera, a gente tá de volta aqui Então galera Carlão Agora eu quero ver Você quer ver? Eu vou pegar um diamante aqui Eu já peguei todos os diamantes Olha aqui na minha mão Você vai ver Olha aqui Meu diamante aqui Essa daí é meu foco Olha aqui Meu foco é alto Sai Ai, me esqueci Você tá meu foco Tá bom, cara Aqui que eu peguei O seu papel era pra ser feito de madeira Olha, olha, olha Olha o diamante que eu peguei Agora eu vou pegar uma craft table Eu vou pegar um diamante Vou fazer uma craft table Tá jogando Joga aí, tu É só tu apertar assim no ele Olha como não dá Deixa eu colocar outro É, beleza Agora vamos lá Vamos ver quem faz o melhor card de dinheiro Joguei Joguei E não apareceu nada É só você pegar de volta O seu poço é de mentira O seu poço é de mentira O seu poço é de mentira Não, eu não pegaria Você nunca pegaria isso Nunca, noquinha, noquinha Você nunca pegaria isso, caramba Você nunca pegaria isso Vamos ver Vamos ver aqui Vamos lá Cadê? 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 Caramba, meu Eu perdi meu negócio Pé doido Olha aí, Carlão 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 Olha isso aqui Olha isso aqui Carlão Carlão Muito maneiro aqui Você vai ver Quero ver Olha aqui Olha o meu diamante Aqui na minha mão Quero ver Aqui Aqui Vem ver Olha o que eu fiz Diamante Não Isso é meu poço Ixi Me esqueci, cara Eu sou muito abestado Você quer um abestadão Ah é? Você quer um abestadão? Então você vai tomar uma surra Com a sua cara Não Você vai sim Você vai Vem aqui Vê o que você faz Deixa eu ver aí Deixa eu ver Deixa eu ver Você caiu o dedo do poço, meu Que amor de Deus Não, nunca vou te devolver Nunca Tchau 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 Eu nunca vou te devolver Mas eu trouxe o diamante Tá bom Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar O teu diamante Pega aqui Pega aqui Eu fiz o diamante É, eu fiz ele com o diamante De verdade Melhor você se pegar pra lá Vê uma aranha por aqui Eu fiz ele com o diamante Não, não, não Eu fiz ele com o diamante Não, não, é só o diamante Eu tô preso Não, não, eu tô preso É, guanço Agora como que eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar É, guanço Eu posso fazer o caramba galera aí você vai destruir meu poço não vai nada não não faça isso cara você é um babaca para com isso para com isso caramba para com isso você eu vou te dar um tapa eu vou destruir seu poço olha toma isso aqui toma isso aqui ó o que que vai acontecer com meu não o que que você fez cara você vai tomar uma sua toma isso aqui agora eu vou pegar diamante vou construir meu mundo você nunca vai pegar aí você consertou seu poço agora eu vou destruir toda a saída cara você vai ver vou destruir essa aí você vai morrer e você vai morrer junto você vai morrer toma isso aqui cara eu vou pegar uma vela aqui cadê 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 a vela rápido eu tenho que destruir o mundo dele cadê a vela rápido eu vou destruir tudo ae 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 toma isso aqui ó tomar tomar uma surra eu vou destruir tudo vai morrer junto com seu pocinho de merda adiá agora eu te salvei agora eu vou embora eu vou embora Seu poço de merda E quem é esse daqui? É o Betão do Pão O Betão do Pão Tá aqui Vou destruir seu poço Você vai ver Olha isso aqui Olha o seu poço de merdinha Você vai morrer Tchau, amestrado Você vai ver Tchau, seu amestrado Saquinho, cadê? Eu tô indo lá na canoa, seu amestrado Cadê a canoa? Eu vou te pegar Eu não vi você me pegar Ah é? Você acha que não tem a canoa? Não, você não tem a canoa Eu tenho a canoa sim Senão já assiste a canoa Olha, mãe lá Mãe Vamos lá Eu vou embora Vou embora, vou embora Cadê a canoa, cara? Achei, achei, achei Você não me achou Você não me achou Você não me achou Você não me achou Eu tô indo embora Eu tô indo embora Porque você pensa que você é um merdinha Você não é um merdinha não Você vai tomar uma surra na sua cara Que tu vai ver Na hora que você voltar pra cá Tu vai ver Tchau galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí E deixa o like aí E ativa o sininho E se inscreve Tá bom? Porque isso é muito importante Tchau galera Olha um pouco